Oi gente, tudo bem? E hoje o propósito do nosso encontro é fazermos uma apresentação sobre a Bhagavad Gita Na verdade nós vamos fazer uma série em alguns encontros Então para começar eu vou contextualizar a Bhagavad Gita Bom, primeiro lugar, Bhagavad Gita é a obra mais famosa da literatura sagrada da Índia Foi escrito em sânscrito há cerca de 5 mil anos Segundo os hindus, foi há 5 mil anos que esse texto foi falado Bhagavad Gita significa a canção do Senhor Gita significa canção e Bhagavad significa o Senhor Supremo Então a tradução é a canção do Senhor Supremo Essa obra foi cantada, na verdade como nós falamos é uma canção Então ela foi cantada e sob a forma de um diálogo entre o mestre Krishna E o seu discípulo Arjuna E essa obra, ela traz as respostas mais importantes do conhecimento védico Sobre a autorealização e a espiritualidade e o yoga Mas é bom a gente entender em que contexto essa obra está incluída Então para isso eu vou explicar para vocês Que a Bhagavad Gita, na verdade, embora ela seja lida isoladamente As pessoas conhecem essa obra sozinha Mas ela faz parte, na verdade, ela é apenas uma sessão de uma grande obra Na verdade, uma obra gigantesca chamada Mahabharata Então é sobre isso que eu gostaria de falar hoje para vocês O Mahabharata literalmente significa a grande Índia Mahá em sânscrito significa grande E Bharata é o nome como os indianos chamam a sua própria terra até hoje Os estrangeiros é que chamam a Índia de Índia Mas os próprios indianos chamam a sua terra de Bharata Que é uma homenagem a um grande rei do passado deles Chamado Bharata Então, daí deu o nome Índia Bharata passou a significar a Índia E Mahabharata é a grande Índia Ou, em outras palavras, é a grande história da Índia Só para vocês terem uma ideia O Mahabharata é composto por 110 mil versos É uma obra gigantesca Na verdade, é a maior obra da literatura universal da humanidade Comparativamente, ele é três vezes maior que a Bíblia, por exemplo Sete vezes maior do que o clássico Ilíada e Odisseia Então, vocês podem ter uma noção do tamanho E a Bhagavad Gita, ali dentro do Mahabharata Corresponde a apenas 700 versos Dentro dessa obra gigantesca de 110 mil versos Então, ela é apenas uma sessão Ela está no 63ª sessão do Mahabharata E aí nós entramos nessa história O Mahabharata, por ser um clássico Ele tem muitos níveis de interpretação Isso é justamente o que faz de um livro um clássico A possibilidade de ele sempre transmitir novas mensagens Como diz o escritor Ítalo Calvino no seu livro Por que ler um clássico Ele diz que um clássico é aquele livro Que você nunca pode dizer que já leu Porque nós nunca terminamos de ler um clássico Porque cada nova leitura Justamente é uma nova leitura E você vê novas interpretações Novas concepções Novos ensinamentos Então, o Mahabharata tem basicamente Três níveis de interpretação Então, no sentido mais literal Ele narra a guerra Entre dois grupos de guerreiros De uma mesma família Pelo Império da Índia Então, ela é uma epopeia Nesse nível mais literal Numa interpretação mais aprofundada Ele tem uma mensagem Político-social E também ética Porque ele narra a história Entre o bem e o mal A justiça e a injustiça Ou, como se diz em sânscrito Entre o Dharma e o Adharma A justiça e a injustiça E tem também um terceiro nível De interpretação Que é costumeiramente utilizado Assim que ouvimos muito Que é a dimensão interior A luta que cada um de nós Trava dentro do nosso próprio interior Entre o lado bom e o lado mal Entre a espiritualidade e a materialidade Ou seja, são os nossos conflitos Então, esses são os três níveis De interpretação do Mahabharata E aí Obrigado.